O povo do Amazonas foi lesado em no mínimo 500 mil reais e no máximo 1 milhão e 900 mil com essa compra de respiradores. Mas a investigação que apura a responsabilidade por esse saque foi paralisada por um detalhe burocrático, a idade do presidente da CPI. O magistrado que paralisou os trabalhos não tem nada a ver com isso, só interpretou o regimento. Mas é um absurdo parar a investigação porque um membro da CPI alega ser mais velho e por isso deve ser o presidente da comissão. Pode isso? Tanto pode quanto aconteceu. Nosso dinheiro escorreu pelo ralo, os detalhes sórdidos do negócio espantam o cidadão de bem, mas a briga é para saber qual o deputado mais velho. Enquanto isso, o cidadão que assinou a nota do empenho autorizando o negócio segue desaparecido e o servidor da Suzã, Caio Henrique, denuncia a existência de uma comissão interventora agindo nas compras da secretaria. Mas agindo em nome de quem? Essa é a pergunta que a CPI tem que responder. Uma boa noite. Uma boa noite.